FETI FAMILI! Insiste, insiste e ainda tenta sorrir A sua infância acaba bem cedo Da sua casa foge com medo E o abanço todo acaba no aflato Onde a violência sempre fala mais alto Cada um deles nos sente Que nasceu por acidente Filhos de outra criança Que nunca soube o que esperança Seu amor, seu filho está dor A vida pra ele já não tem valor Seu amor, seu filho está dor A vida pra ele já não tem valor Eu, são tratados diferentes E entenderam que são gentis Influídos desse mundo E o seu desalento é o mais profundo Cada um deles compreende Que nasceu por acidente Filhos de outra criança Que nunca foi o que esperança E o seu desalento E o seu desalento E o seu desalento Já não tem valor E o seu desalento E o seu desalento Já não tem valor Só com todos os filhos da dor A vida pra eles Já não tem valor Só com todos os filhos da dor A vida pra eles Já não tem nenhum valor Já não tem valor Já não tem valor Já não tem valor Já não tem valor A vida pra eles 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 Obrigado.